Há quase dois anos, a dona Ângela paga praticamente só metade do valor da conta de luz. Hoje a fatura vem em torno de 80 reais. Antes eram 150 reais. É mais dinheiro que sobra para ela no fim do mês. Eu uso para ir para o hospital, né? Porque eu vou duas vezes na semana, eu vou terça e quinta. Eu faço academia, musculação. É um dinheiro a mais para mim poder andar, né? E eu posso comprar até minhas frutinhas também, né? Porque eu como muita fruta também, por causa da dieta. A aposentada é inscrita no Cade Único do Governo Federal e tem direito à tarifa social. O programa existe desde 2002 para famílias com renda familiar menor que meio salário mínimo por pessoa ou que tenham algum membro beneficiário do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Os descontos variam de 10% a 65%, dependendo do consumo da família. Só aqui em Goiás são quase 500 mil famílias que pagam menos na conta de luz. Isso significa cerca de 130 milhões de reais a mais por ano na economia. Mas poderia ser muito mais. Quase 200 mil famílias têm direito, mas não recebem o benefício. Tem muitos clientes que não são titulares da conta de energia. E aí o que a gente pede é que o cliente, uma vez identificando que ele não recebe esse benefício, que ele possa nos procurar. A dica é manter o Cade Único sempre atualizado, de preferência com o número da unidade consumidora da conta de energia, mesmo se o imóvel for de aluguel. A grande maioria que atualiza o cadastro não coloca a unidade consumidora. Isso nos dificulta depois a fazer um cadastro proativo e concedendo descontos que podem chegar até 65%. No talãozinho tem lá a unidade consumidora. E aí o nosso cliente, tendo uma dúvida, ele pode procurar a nossa agência e também procurar o Crais e colocando essa informação. Dona Ângela está feliz da vida com a economia. Eu fiz e para mim foi muito bom.